É assim, entendeu? É assim É os bastidores dos bastidores É bom que não tem nem aí, grava aqui Mas a bicha que deu esse problema aí você ajeita ela Não ajeita Coisinha besta pra você Eles tem uma força Engraçado que eles dois tem tudo na cabeça né Vai fazer que eles dão certo e a encrenca deles dois né Tá Do seu botão apelido nele Saco Muxo Esse é apelido Tego Saco Muxo eu ouvi te chamando seu Antônio de Saco Muxo Não foi seu Antônio, não foi seu Antônio, não foi seu Antônio Seu Antônio chamando seu Antônio de Saco Muxo hein E ele chama ele de Rato Muxo Não é Tem coisa que Que dá certo isso E é bom aqui o canto de vocês, eu adoro isso aqui Se eu morasse aqui, se eu morasse que não vinha essa aqui Eu andava nesse mato, eu gosto dessas coisas Bosta Tônio Bosta Muxo Onde é essa lenha onde? Tá aqui bem pertinho, a lenha já tá toda cortada Você já cortou a lenha? Já cortei, olha aqui o monte É bom que não precisou nem trazer as coisas Não, porque eu já cortei a lenha Hoje mesmo não precisou da coisa não Se o casamento fosse bom Não precisava testemunha Pra que padre e pra que juiz Se o que faz a gente ser feliz É amar, 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 amar e querer bem Amor, 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 não faz mal ninguém Eita, seu Tônio tem que ter alegria Que anima, ratão velho Tem que achar graça, rapaz Eu tô animado, seu maneiro Eu tô animado, seu maneiro Vamos ver, vamos botar roxinho pra cá Então ele com as frentes pra casa, rapaz Pra nós arrumar essa casa Com as frentes pra casa também Segura aqui que eu quero botar o pau Quem vai ocupar a cozinha mais? Você não lembra, Tônio? Só que soube Só que soube Só que soube Só que soube Preguiçoso Você tem que tomar cuidado aí, meu irmão É, não bateu isso mesmo Eita, coisa boa Coisa boa é essa de nós aqui no Norte Boa demais, mano Quem quiser tudo da boa Vem morar nesse lugar mais, seu maneiro Ah, rapaz Aí é outra coisa, né? Seu Tônio, você vai olhar nesse lado aí Se os pau ficam batendo mesmo Ih, 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 ih Tem que botar os pau Tem que botar os pau Pernado Ah 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 ai ai tu bota mais lá para frente a coisinha para a gente continuar eles correndo um pedaço da estrada né é, tu pode baixar eles que vão fazer lá deixa eu descer, eu condeno rapaz, o jumento disparou na vela cidade pega ai, pega ai mas rapaz, ta vendo ai foi carreira mas essa mané, até o jumento é a toa o jumento disparou numa carreira tão rapaz, ei troço, ta um troço interessante o jumento disparou numa carreira tão condenado no mundo, parece até que ele já sabia o senhor disse alguma coisa a ele, foi? mas rapaz, que coisa hein eita ta boca o jumento ta recorrendo ainda foi porque ele teve medo mas o senhor Antônio passa até com o jumento, ele sabia também? oi 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 Seu mané cair, isso aí que dava molesta. Filmou foi tudo, seu mané. Eu não aguentei regular. O burro acolheu. Parece que o burro sabia. Esse burro é ensinado. Ele fez carreira. Juntou também. Ele sentiu toda a perreia, viu? É o burro da serraria, isso aí. Ô, velho, chama o cachorro da molesta. Homem, acho pelo menos burro, porque o cambito dá um jeito. E o torado de pau aí, ó. Meu Deus do céu. Ô, velho, chama o cachorro da molesta. Rapaz, parece que... Quando vocês aperrearam, parece que o burro sentou. Ele sabia também. Ele juntou dos pés também. Eu me lembrei que o jumento se sentava. E agora? É, vamos fazer outro procurando. Ai, Jesus. Ele passou do jumento aí um pedacinho, Paulo? É? Ele passou do jumento? Rapaz, ele passou bem perto do jumento, seu mano. Mas quando vocês aperrearam, o burro lá juntou a jureia, seu mano. E juntou também, hein? Eu vou fazer igual meu avô dizia que nós não ganhamos dinheiro não. Mas aqui eu sei se direto para danado, hein? Aí, é. Eu estou pensando em eles dois, irmão. Seu mano é machão. Estão nasceram para ser ator eles dois, rapaz. Quando eu cheguei ali cantando aqui no Esponjolo. Ficou bom. É retrato da alegria do sertanejo, seu mano. É aquela cantoria. É. Trio nordestino, seu filho. É. Você lembra dele, Paulo? Hã? Lembra do Trio nordestino? Do Trio nord... Não, eu lembro do Trio nordestino. Mas assim, a música eu não... Vinduz. Eu sei mais novo que ele. Trio nordestino, nordestino, marinheiro. Eu quero ver como é que vai ser o título desse vídeo. Você vai ter você. Ele perdão, hein? Hã? Você não pega esse burro. Eu gosto, eu vou fazer isso aqui aqui. Você vai fazer e eu vou fazer esse burro, né? Não, não. Tira, vai ficar... O burro, a bola eles viram, tá. Eu vou pegar esse burro. O racho vai aí, ó. Vai! Vai! Um racho aqui, ó. Né? Mas eu não caio não. Pronto. Lá eu vou meter ela está em caixa mano. É deitado e se tremente todinho. Ô cara, não viu o rumeco não? Não viu não. Ihhh. Tô, tô, tô no rumeco. Boa tarde, amigão. Tudo bom? Será que ele não passou direto aqui da carreira que ele vinha? Entrou aí para dentro desse pau? Tá ali, que ele foi verdadeiro. O que parece que ele entrou para aí? Pra quem é só que cai no direito? Vai até ali? Pai, vai. Vai que nós revolva aqui. Eu ia fazer outra parte por ele. Ficou um burro? Ficou um burro?